A movimentação do tráfico, Denis, bom dia. Bom dia, William, bom dia a todos. Olha, o tiroteio entre traficantes de facções rivais começou em um baile funk que era realizado no Morro dos Macapos. Olha só a movimentação dos policiais aí. Seis pessoas morreram e outras seis ficaram feridas, William. Dois blindados deixaram o morro, dois homens, dois bandidos deixaram o morro em um carro blindado. Esse que aparece na reportagem, né, Denis? Justamente. Aí, esse carro não seria roubado. Eles foram perseguidos pela polícia até que o veículo bateu no poste aí que nós vimos na rua São Francisco Xavier, no Maracanã. Houve uma intensa troca de tiros que deixou marcas em vários pontos. Olha só o que nossa equipe flagrou, esta imagem impressionante. Logo após o tiroteio, logo horas depois, a nossa equipe flagrou estes traficantes aí, exibindo armas e até granadas, numa atitude de desafio às autoridades. Debochando, inclusive, para os profissionais que faziam as imagens, William. E aí eu pergunto às autoridades de segurança desse Estado. Senhores, se tem um homem armado com uma granada e uma pistola em cima da comunidade, dançando como deboche das autoridades, debochando das autoridades, ninguém foi lá prender o cara? É isso mesmo? Estão lá, não, estão ali. Não, porque era perigoso, ele tinha que estudar uma operação. Mas tem um cara armado fazendo sinal para a equipe, de reportagem para todos que passavam ali, inclusive para os policiais que estavam nesse momento. Esse carro que vocês estão vendo era um carro que foi, serviu para transportar os bandidos, né, que fugiram num carro blindado. E esse outro era uma van que passava pelo local. E a pessoa, a moça, a dona, a proprietária da van, quase foi atingida. Porque foram tidos para tudo quanto é lado. Inclusive uma senhora, Denis, que estava na janela de casa, na comunidade dos macapos, ela foi morta com um tiro na cabeça. Pois é, entre os seis mortos está justamente esta senhora aí, que tem 72 anos, a dona Creuza de Souza. Ela foi vítima de uma bala perdida. A polícia já sabe que um dos mortos é também, o outro morto seria o Daniel Faria, de 22 anos, que seria braço direito do traficante Ney, que seria também aí, que controlaria o tráfico na Rocinha, que pertenceria, de acordo com a polícia, à mesma facção criminosa dos macacos, William. Olha, foram várias pessoas. Essa é a senhora que perdeu a vida, foi atingida. Os feridos foram levados para o Hospital do Andaraí. E aí ela vai ser enterrada. Estou recebendo informações que essa senhora vai ser enterrada hoje em Além, Paraíba. Agora, senhores, esta guerra do São João com a comunidade dos macacos, você está vendo a entrada do Hospital do Andaraí, que hoje é um hospital de referência para queimados. E hoje também é referência no atendimento a vítimas de balas daquela região da Araí, Borea, Formiga, Macacos, Filizá, toda aquela região da Tijuca, que talvez seja um dos maiores complexos de comunidades, em torno de 17 comunidades, aproximadamente em toda aquela região. E são cenas que chocam, porque são corpos que foram trazidos de cima do morro, segundo informações, com portas de geladeira, pegaram as portas da geladeira, os próprios traficantes, mataram lá, houve o confronto, trouxeram aqui para baixo, no morro, para o asfalto. E aí, isso é o que mais me deixa indignado, senhores. Você que está assistindo o nosso jornal, que paga seus impostos, que quer poder circular com a sua família, com segurança, quando você vê a imagem de um homem armado com uma pistola e uma granada em cima de uma comunidade, dançando para as nossas autoridades, qual é o sentimento que o senhor tem? Pergunta aí, senhores. Foi no sábado à tarde, entendeu? Enquanto você estava pensando em curtir o final de semana, e tu tinha os caras lá. Ô, Denis, e eu estou vendo ali, foi na São Francisco Xavier que esse carro blindado, que os bandidos fugiram, bateu num poste, não foi isso? Isso, no Maracanã, na rua São Francisco Xavier, houve uma perseguição, e lá o carro blindado, que era roubado, bateu neste poste aí. Olha só o estrago que ficou no carro. E aí os bandidos saíram e começaram a atirar contra os policiais. Houve um intenso tiroteio que espalhou pânico ali pela rua. Olha só o material apreendido logo após esta operação da polícia. E mais uma vez, uma imagem que choca. Choca todos pelo deboche desse traficante dançando aí para as nossas câmeras, William. Os caras roubaram um carro blindado, rapaz, e circulam pelas comunidades. Agora, esta guerra do São João Macacos é antiga. Parece que o São João pertence a uma determinada facção criminosa e vira e mexe, sofre esses ataques das outras comunidades. Apoio.